Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje a gente vai falar sobre Arca de Osiris, mais especificamente sobre o básico do básico do básico sobre Arca de Osiris. Então aqui a gente tem o mapinha da Arca, vocês devem conhecer ele muito bem. Se você não conhece a primeira vez que está jogando Arca, não tem vergonha nisso. Todo mundo aqui, ninguém nasceu sabendo jogar, então aqui a gente vai abordar o básico do básico do básico. O mínimo que você precisa saber para poder jogar Arca de Osiris, os conceitos bem básicos mesmo, com calma. Primeira coisa, Arca de Osiris é um evento em que é contabilizado pontos. Então vem ser a equipe que consegue fazer mais pontos. Como você consegue esses pontos? Ocupando as estruturas. Cada estrutura tem uma quantidade diferente de pontos que ela vai te dar. Quanto mais estruturas você ocupar, mais pontos você vai ganhando por minuto de ocupação dessa estrutura. A gente também tem algumas outras coisas que vão te render pontos, que são coletar. No mapa a gente tem vários pontos de coleta. Coletar no mapa também vai gerar pontos, tanto para aliança quanto individualmente. Temos também a diferenciação de pontuação individual e pontuação de aliança. E a escolta da Arca de Osiris também vai te dar pontos. A gente vai abordar cada um desses pontos daqui a pouco. Lembrando também que você também pode conseguir pontos individuais por kill, ou seja, por ferir gravemente o inimigo. Só que ferir gravemente o inimigo não rende pontos de aliança. Então gere bem essas brigas em terreno e bater no inimigo. Porque o mais importante é você segurar as estruturas e garantir os pontos de aliança. Porque mesmo que você seja o jogador com mais pontuação na aliança do jogo, individualmente se sua aliança não fizer pontos o suficiente, você ainda vai ganhar metade da premiação. Lembrando que as pontuações individuais estão aparecendo aí para vocês. Os prêmios, o mínimo é 3 mil pontos para você ganhar prêmio. Depois 6 mil pontos e 10 mil pontos. Acima de 10 mil pontos a premiação é igual para todo mundo. Então procure fazer os 10 mil pontos, é um pouco complicado no início e depois facilita mais conforme você vai ganhando experiência na arca fazer 10 mil pontos nela. Ganhando você vai ganhar no máximo 10 esculturas lendárias e mais a premiação lá de cima e perdendo você ganha metade da premiação. Então sempre busque ganhar. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre o mapa do jogo que está aparecendo para você. A gente tem dois lados, o Izet e o Set. O Izet é azul, o Set é vermelho. O que muda de um lado para o outro? Nada, só a cor para poder diferenciar as equipes. É atribuído aleatoriamente, quem é que vai ser Izet, quem vai ser Set na hora que faz o matchmaking. E você vai ser atribuído a um lado do mapa, mas isso não vai mudar em nada na sua jogabilidade porque é tudo espelhado. O mapa é espelhado. O que tem de um lado vai ter do outro também. Na realidade é um espelhamento um pouquinho mais lateral. O que tem de um lado tem do outro. As primeiras estruturas que vão abrir são os obeliscos, os postos avançados também. A gente tem dois obeliscos do lado direito e dois obeliscos do lado esquerdo. É muito importante entender essas questões de lados em questão de estratégia. Então eu vou deixar isso bem claro mais para frente aqui no vídeo. Para quando a gente for falar sobre as dicas e também sobre as estratégias, você tem que ter esse conceito de qual que é o lado esquerdo e qual que é o lado direito muito claro na sua mente. Então assiste o vídeo até o fim para poder esclarecer essa questão. O obelisco é uma das estruturas mais importantes e é a que tem de ser capturada mais rápido. Quando você entra na arca, você tem três minutos de preparação onde todo mundo vai teleportar para dentro do mapa. Você pode checar o seu inimigo, ver quem é contra quem você está lutando, qual é o poder médio deles. Se localizar na direita, na esquerda, esperar todo mundo entrar e depois de passados três minutos, os obeliscos vão abrir para a captura e os postos avançados também vão abrir para a captura. Você tem que capturar isso o quanto antes, porque a partir do momento que você captura uma estrutura, você tem três minutos para a ocupação dessa estrutura. Então a partir do momento que você está dentro da estrutura, são mais três minutos para você poder teleportar. Esses são os pontos onde você vai teleportar o seu castelo, sua vila. São para os obeliscos para você ficar mais à frente, ficar mais no centro da batalha. Tem que ser decidido antes de iniciar o jogo quem é que vai teleportar primeiro, porque senão vira uma bagunça. Porque para cada obelisco que você captura a primeira vez, você ganha cinco chances de teleportação. Lembrando que são 30 jogadores de cada lado. Então se você conseguir capturar os dois obeliscos, você vai ter dez teleportes iniciais para poder dar. Geralmente cinco para cada lado. Então essas cinco primeiras pessoas que vão teleportar, é bom que já sejam definidas. A partir de então, vai sendo gerados novos teleportes a cada cinco minutos. Beleza? Para teleportar, você não pode ter marchas caminhando, é igual o jogo normal. Então você pode ou colocar as tropas dentro de uma estrutura, seja ela qual for, ou retornar as suas tropas para a cidade. Quem vai teleportar de primeira? Ou nem envia as tropas durante esses seis, sete minutos iniciais da batalha. Para não correr o risco de as tropas estarem marchando. Ou já envia para estruturas específicas, santuário da guerra, o posto avançado, ou mesmo o obelisco. Para poder já entrar dentro dessas estruturas e conseguir teleportar. Então já tem que ter em mente onde é que sua tropa vai estar na hora que o obelisco ficar disponível para o teleporte. Para poder conseguir teleportar para a estrutura. Beleza? Falamos dos obeliscos. A pontuação dele é a estrutura que dá a menor pontuação. A primeira ocupação dele são 100 pontos. E a ocupação contínua dele vai render 20 minutos, 20 pontos por minuto, para a equipe que tem ele. Depois dele, o que vai te dar menos pontos é o altar. O altar vai dar 750 pontos. Altar não. O posto avançado. O posto avançado vai dar 80 pontos na primeira ocupação. E 30 pontos por minuto, por tempo que você ocupar ele. Mas ele é muito importante por conta da entrega da Arca de Osíris, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, mantenha eles em mente aí. Outras estruturas importantes são os santuários. A gente tem o santuário da guerra, que vai te dar 5% de ataque e defesa, se você conseguir ocupar ele. Além da pontuação dele, que são 400 pontos pela primeira ocupação e mais 80 pontos por minuto, por tempo que você ficar lá dentro. Lembrando que se você deixar sua tropa, você também ganha pontos individuais. Esses 80 pontos são para a aliança. Individualmente, você vai estar ganhando 8 pontos por minuto que sua tropa passar dentro de um santuário. Outro santuário que a gente tem é o santuário da vida. O santuário da vida vai aumentar a velocidade de cura em 25%. Lembrando que para curar dentro da Arca de Osíris, você não usa recursos, apenas aceleradores. Então, se sua equipe está com tropas deficientes, está com pouca tropa, é importante você ter os santuários da vida para poder acelerar essa cura e reduzir a quantidade de aceleradores que a sua equipe vai ter que usar para poder curar a tropa e continuar na batalha. No entanto, se você tem que decidir entre segurar um santuário ou um altar, dê preferência aos altares. A gente tem 4 altares, 2 de cada lado, sendo que o altar que fica próximo ao santuário da guerra é o altar do céu. O altar do céu, assim como o altar do deserto, vai te render 750 pontos na primeira ocupação dele e 150 pontos por minuto em que a aliança fica ocupando ele. Ou seja, ele é a estrutura que dá mais pontos no jogo, quase o dobro da pontuação de um santuário. Então, você tem que escolher entre segurar um santuário e segurar um altar, segure o altar, porque ganha quem tem mais pontos, não quem tem mais buffs. 5% de ataque e defesa é um equipamento que você coloca no seu herói, então sempre dê preferência por segurar os altares. Se você conseguir segurar tudo, beleza, mas se você tem que escolher entre um e outro, segure os altares. Se você tem que escolher qual estrutura inimiga você vai pegar, tenta retirar os altares do seu inimigo, beleza? Perto do santuário da vida fica o altar do deserto, que geralmente é a posição estratégica para quem vai pegar a arca. E como eu tinha falado anteriormente, as outras estruturas são os postos avançados. Essas são as estruturas básicas do jogo e as pontuações que elas dão. Vou deixar aqui a tabelinha para vocês ficarem com isso em mente. Então, segurar as estruturas é a maneira que dá mais pontos na arca e é a melhor maneira de você ganhar. Tem também a estrutura que dá um nome ao jogo, né? A arca de Osíris que fica no centro do mapa. A primeira arca de Osíris aparece com 15 minutos de jogo. Tem um contador que fica no seu canto, no lado esquerdo da tela, onde fica o contador para quanto tempo falta para a próxima arca. Quando esse tempo está se aproximando, é normal que as equipes mandem uma quantidade de membros ali para o meio para lutar por essa arca. E a equipe conseguir segurar essa arca e escutar para uma estrutura sua, ou seja, uma estrutura que está sendo ocupada pela sua própria aliança, ganha a pontuação, que são 3 mil pontos por captura da arca. Essa pontuação é muito importante e é geralmente decisiva. A partir do momento que a arca apareceu, você tem 15 minutos para escutar ela até a sua estrutura aliada. Você pode usar esses 15 minutos da maneira que você quiser. Se você quiser garantir que você tenha posta a arca, levar para uma estrutura amiga, tipo o obelisco ou o posto avançado, que são as estruturas mais usadas para escutar a arca, e segurar até o último minuto essa arca, excelente. Por quê? A partir do momento que ela é entregue, é que é começado a contar o tempo para a próxima arca, que são 8 minutos. Então, se você segurar por um tempo demasiado longo, isso quer dizer que aparecerão menos arcas durante o jogo, e você vai conseguir se concentrar nas estruturas e em fazer pontos de estruturas. Quando não é recomendável que você faça isso? Quando você está perdendo por pontuação de estruturas, ou seja, o seu inimigo tem mais estruturas do que você. Então, o ponto da arca passa a ser decisivo para você, e você quer que mais arcas apareçam no jogo. Além do quê? Se o inimigo tem que concentrar em pegar as estruturas e lutar pela arca também, ele fica dividido. Então, se você tem mais tropas do que o seu inimigo e você quer dividir a atenção dele, é interessante que apareçam mais arcas durante o jogo. Então, você tem que formular aí a sua estratégia de acordo com a sua realidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar sobre as estratégias da arca de Osiris. Essas são as estruturas, essas são as maneiras de você conseguir pontos. Vamos aqui, agora, a parte que eu acho que o líder de vocês vai ficar mais feliz, que é entender a direita e a esquerda no mapa, que é algo que as pessoas confundem muito. Para isso, eu trouxe um amigo aqui, o Atila. Eu escolhi o Atila para exemplificar porque ele é um comandante destro e que ele tem duas armas. Então, na mão direita dele, ele segura a espada e na mão esquerda ele segura o chicote. Então, levando em consideração que ele está na parte de cima, o lado em que está a espada é o lado direito. Então, quando o seu líder falar que você vai atacar pela direita, isso quer dizer que você está no lado do santuário da guerra. Se o seu líder falar que você vai pela esquerda, esse é o lado do santuário da vida. Então, agora, você não vai mais errar. Direita é sempre o santuário da guerra. Esquerda é sempre o santuário da vida. Então, é isso, gente. Só grava isso que já vai ser meio caminho andado. Ah, drama, mas e se eu estiver do lado do set, não estiver no lado de cima? O mapa é espelhado. Então, se eu fizesse um corte na metade do mapa e eu torcer essa imagem, nós temos exatamente a mesma coisa do outro lado. Esquerda continua sendo o santuário da vida. Direita continua sendo o santuário da guerra. Ah, drama, eu não consigo ver isso. Onde é que está isso? Gente, olha aqui. Está claro isso. Não está? Para mim está. Não está. Então, vamos lá. Mais uma vez. Direita, santuário da guerra. Esquerda, santuário da vida. Beleza? Gravou isso. Se vocês não entenderam nada e conseguirem gravar isso, o resto do líder de vocês vai conseguir entender. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre dicas e truques dentro da Arca de Osíris. Vocês podem aproveitar para poder formular a sua estratégia e adequar a sua realidade. E depois a gente vai entrar em estratégias usadas. O que é um 1-3-1. O que é um 2-3. Quais são as estratégias mais usadas na Arca de Osíris para você poder usar com o seu time. Beleza? Se gostou do vídeo, se foi útil para você, deixe aquele like. Se você quer saber alguma outra coisa mais específica, comenta aqui embaixo. E a gente se vê na próxima. Um beijo. Um beijo.